Ficou ausente hoje, justificou, justificava, mas tudo bem, a Secretaria de Saúde não foi estar presente, mas mandou aqui o ofício justificando a sua ausência. Ela tem que alguém retar então a quem atende os telefones, como dar explicação a quem necessita do transporte para obter seu socorro. Se tem uma escala de motorista, e o motorista precisa usar o transporte, então existe o transporte. Está faltando, é o chefe de transporte, se pode lá, para na hora que seja solicitado, atender o que precisa. Então, eu volto a convocar ela de novo, que venha na explicação, não para o ofício, pessoalmente. O ofício também não vale. Contra a licitação que está acontecendo, é que a gente está tarde. Já era para ter acontecido. Porque eu acredito eu que hoje, as coisas que chegam para a gente não são até nós. Hoje eu não tinha paciente no PSF do Tableto 1, e a criança saiu sem ser vacinada, porque a enfermeira se recusou vacinada, aonde tinha vaga. Então, o papel, cabe a ela fiscalizar e verificar isso. Não é a mim. Aonde a gente sabe que chamou o nome de 4 ou 5 pacientes e nem lá estava. Não é feio o primeiro ou o... Não, não é nem isso. É o PSF marca para ser atendido na semana que vem. Se o paciente não estava lá falando porque ele não foi, ou quem marcou foi uma outra pessoa? É a pergunta que eu, sinceramente, não sei. E aqui no hospital acontece isso. Quem pega a filha para marcar não é atendido, mas quem é indicado é atendido. E esse meu papel eu vou fazer. Já disse que é o povo que me elegeu, e quando eu quiser colocar, eu vou olhar. Aqueles que não gostam, segura, então não pode me bater. Recebendo constante denúncia dos motoristas também, a ambulância se encontra com seu socorro, aonde carrega o paciente. E dentro do Onix, está todos os calés, mas não é só o prefeito que tem socorro. Eu vou aqui defender também os motoristas, porque eu vejo muito deles, arregaçando os carros do município, porque eles são dele. O pato também são motoristas. Não vai defender nenhum, não. Eu defendo o povo. E eu acho que eles têm que também zerar pelo patrimônio do município. E muitos deles, eu observo, que não fazem isso, não. Porque acham que não é deles, então vamos destruir. Agradecer também ao prefeito Paulo César Bahia Falcão, que quando eu vim aqui convidar o diretor de esporte para o município, talvez ele não tenha entendido que a cidade é valente de lazer de esporte de futuro. que essa semana aconteceu no município todo, vale o início do campeonato. Aliança, a gente teve 14 equipos. Vale o dia teve início do campeonato, vale o dia do início do campeonato. Esse é o compromisso que o prefeito tem. A gente estava faltando que quem estava dentro dele, tivesse o mesmo. E a gente vê que, eu acho que passou em aliança cerca de 2 mil pessoas comigo. Aqui no Maranhão, eu não acompanhei, então, a juventude está querendo para eles ficar os fortes. Estava faltando para o... quem está no frasco, mexer, porque eu estou com certeza que o apoio do prefeito tem. Certo? E ele mostrou agora como que eu vou. Então, meus parabéns ao próprio Ailton que visitou todos os campeonatos. E eu tenho certeza que virá de aliança que deu início. Domingo tem 4 meses de campeonato com a mão do prefeito. Outras ações virão. Então, é como eu disse, se todos que estiverem ao redor fazerem sua parte, com certeza a gente não vai ficar falando. Vai estar elogiando, porque eu tenho certeza que pouco eu visto o prefeito tem. agora, quem acompanha precisa se mexer mais. Eu vou cobrar, pode chegar na prefeitura, melhorar de cara feia, pode chegar na saúde, melhorar de cara feia, porque, na verdade, eu tenho satisfação ao povo. Eu pedi para eles que o empresário, Walter Santana, venha a essa casa na terça-feira que vem para que ele mesmo possa dar explicação de como está o andamento do Código Industrial de Aliança, vendo em vista que hoje a cidade da gente está carente de emprego. então, quando ele vem aqui dançar o homem, a gente tem quase seis meses e não vê as coisas acontecerem da maneira que a gente esperava que acontecesse, então ele tem que vir aqui porque a gente acreditou, tem muita gente envolvida que acreditou, nada mais justo que ele vem aqui de explicação ao povo que quer saber se vai acontecer ou não e despedir o que a cidade comenta hoje ou confirmar cabe a ele ou não, a mim não. eu fiz o meu papel acreditei pela ânsia que a cidade hoje tem que é a geração de emprego, a gente se mexeu, deu todo apoio possível, mas as coisas não estão acontecendo. Então, peço que permissão ao presidente que ele vem aqui na terça-feira e fale aos ouvintes, ao público que queira vir aqui o que realmente está acontecendo. E avisar aqueles maldosos, porque existe muito, existe muito maldoso na política. Eu, provavelmente, falando por mim, eu não tenho vaga na Embasa, como ganeador, não te quer ninguém na Embasa. Então, às vezes, as pessoas chegam na prefeitura ou chegam aí na cidade procurando, ah, ganeadores que estão indicando que isso está tirando a parte da gente. Então, se tem maldade, por favor, seja honesto com vocês mesmo. A Embasa é um órgão privado, apesar de ser do governo, mas a empresa que está ali é especializada. Então, eu respondendo por mim, eu não tenho vaga na Embasa. Se algum que você estiver, parabéns. mas eu não tenho vaga na Embasa. Então, essa é a explicação que eu quero dar. E para quem vai me escutar e para me ouvindo, eu vou dizer a vocês, eu não sou daquele que pega o currículo e vai jogar fora. Então, eu não vou pegar o currículo do povo porque eu tenho a gente que colocar a pessoa para trabalhar. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Ah, ganeador, pega o currículo porque você pode dar sua ficha, sua contrata, indicação de ganeador. Não é por mim. eu não tenho esse poder. Eu posso pedir. Agora eu não sinto. Então, está aí o recado. Se eu pudesse empaigar, todo mundo estava empaigando, mas a gente nem de casa nem de cama. O Márcio não tira o cara, não tira o cara, não tira o cara.